Vamos ver passagens que provam que Jesus e o Espírito Santo fazem parte de Deus, e que Deus só é 100% completo quando as três partes estão juntas. O apóstolo João fala que o verbo é Deus, e depois que o verbo se fez carne. A passagem está em João, capítulo 1, versos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então você pode ver aqui, que o apóstolo fala, que o verbo estava com Deus, e que o verbo era Deus. Esse verbo aqui é o próprio Jesus. Ele sempre esteve com Deus, e ele é Deus. Depois no versículo 3, ele fala que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele está falando aqui, que todas as coisas foram feitas por Jesus, e sem ele nada foi feito. Então você pode ver que a primeira coisa que o apóstolo João falou no evangelho dele, é que Jesus é o próprio Deus. Que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então João está mostrando aqui claramente que o verbo se fez carne. O verbo que ele falou ali, que é Deus, agora ele fala que se fez carne. Então ele está falando claramente que Jesus é o próprio Deus. E ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então ele está falando aqui que o próprio Deus, que é o próprio Jesus Cristo. O fundador da igreja Testemunha de Jeová, colocou a letra D minúscula, na última palavra Deus, de João capítulo 1, verso 1. O fundador colocou ali um D minúsculo, para querer indicar que aquele Deus é um Deus criatura. O novo testamento foi escrito em grego, e no grego não existe letras maiúsculas e minúsculas. A palavra Deus, que está em João capítulo 1, verso 1, é a mesma palavra, duas vezes. Então você pode ver que a primeira coisa que o apóstolo João falou no evangelho dele, é que Jesus é o próprio Deus. O apóstolo João foi o apóstolo que teve a maior comunhão com Jesus. Foi o apóstolo que viu Jesus transfigurado. Foi o único apóstolo que no momento da ceia ficou sabendo que Judas seria o traidor. Foi o apóstolo que recebeu a revelação do livro de Apocalipse. E o que João quis falar no primeiro capítulo do evangelho dele, é que Deus se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória. Paulo fala que Jesus é o princípio, ou primogênito, da criação de Deus. Ele está mostrando que a primeira coisa que Deus fez, antes de criar qualquer coisa, foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, que é a pessoa do filho. Hoje vimos que essa divisão do ser dele em uma segunda pessoa, foi para fazer a reconciliação da sua criação com ele mesmo. A passagem que o apóstolo Paulo fala, que Jesus é o primogênito da criação, está em Colossenses, capítulo 1, versos 14 e 15. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O guau é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando ele fala ali, primogênito da criação, é porque antes de Deus criar qualquer criatura, a primeira coisa que Deus fez, foi dividir o ser dele em uma segunda pessoa, que é a pessoa do filho. Dividiu em três pessoas, o pai, o filho e o Espírito Santo. Jesus mostra essa divisão quando ele disse para batizar em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. E no momento do batismo de Jesus, as três partes estavam ali presentes. O pai falando do céu, o filho sendo batizado, e o Espírito Santo descendo sobre o filho em forma de pomba. Então, o próprio Jesus mostra o ser de Deus dividido em três pessoas. E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando ele fala o primogênito da criação. É o ser de Deus dividido em uma segunda pessoa. O filho. Agora, no versículo que vem depois, Colossenses capítulo 1, verso 16, o apóstolo Paulo fala que tudo o que existe no céu e na terra foi criado por Jesus, confirmando que ele é Deus. porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, você pode ver aqui que depois que Paulo fala que Jesus é o princípio da criação de Deus, no versículo seguinte, ele fala que tudo foi criado por Jesus e para Jesus. Ele fala, Jesus criou tudo para ele próprio. O final do versículo, tudo foi criado por ele e para ele. Então, quando ele fala no verso 15 que Jesus é o princípio da criação, é como eu falei, Deus dividiu o ser dele em duas pessoas. A segunda pessoa, o filho, é uma parte do ser de Deus. E Paulo confirma isso no versículo 16, que é o próximo versículo, quando fala que o filho criou tudo para ele próprio. Depois, no próximo versículo, Colossenses 1, verso 17, Paulo fala que todas as coisas existem graças a Jesus. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. quando o Paulo fala ali, subsistem por ele, significa que todas as coisas existem por causa dele. Porque ele criou tudo, como ele falou no versículo 16. Uma criatura não pode pagar pelos pecados de outra criatura. mas Deus fez a nossa reconciliação com ele mesmo vindo pessoalmente aqui e pagando as nossas dívidas diante da própria santidade dele. Isso está em Colossenses capítulo 1, verso 20. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. então você pode ver aqui que o filho fez a reconciliação de todas as coisas com o pai através do seu sacrifício na cruz. O próprio criador veio aqui pessoalmente e pagou pelos pecados da criatura. porque a oferta pelo pecado teria que ser perfeita. Ele próprio teria que vir aqui pessoalmente e pagar as nossas dívidas. Ele que é a própria vida eterna, ele que é a vida, morreu numa cruz para as pessoas que estavam mortas pudessem ressuscitar e viver com ele para sempre. A vida morreu para os mortos poderem ressuscitar. Jesus mandou o nosso batismo ser em nome das três pessoas do ser de Deus. A passagem está em Mateus capítulo 28 verso 19 Portanto ide fazeis discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Então Jesus mostrou aqui claramente as três pessoas que formam o ser do Criador o Pai o Filho e o Espírito Santo. Jesus mostrou que essa divisão em três pessoas ela existe. Deus é dividido nessas três partes. Ele é o único Deus que se apresenta como o Pai sentado no trono o Filho vindo aqui pessoalmente e o Espírito Santo que é o próprio Espírito dele que ele coloca dentro de cada pessoa que tem uma aliança com ele e guarda sua palavra. No batismo do Filho as outras duas formas como Deus se apresenta estiveram presentes. O Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele sendo representado por uma pomba. A passagem está em Lucas capítulo 3 verso 22 E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba e ouviu-se uma voz do céu que dizia Tu és o meu filho amado em ti me compraso Então você pode ver aqui no momento do batismo de Jesus que o Pai falou do céu e o Espírito Santo desceu sobre ele as três pessoas de Deus presentes o Pai é uma porcentagem do ser de Deus o filho é uma outra porcentagem do ser de Deus e o Espírito Santo é uma outra porcentagem do ser de Deus Deus ele só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas por isso o filho e o Espírito Santo também são o próprio Deus o Pai o Filho e o Espírito Santo são o único ser ele é um único Deus que se divide em três pessoas ele só é 100% completo quando as três partes estão juntas vamos ver isso agora em 1 João capítulo 5 verso 7 porque três são os que testificam no céu o Pai a palavra e o Espírito Santo e estes três são um a palavra que ele está falando aqui é o verbo que ele falou no capítulo primeiro do evangelho dele é o verbo que se fez carne a palavra que se fez carne e habitou entre nós é o verbo que ele falou que era Deus no primeiro versículo do evangelho dele então ele está falando aqui o Pai a palavra ou o verbo que é o Filho e o Espírito Santo esses três são um único ser os três são um único Deus uma outra passagem que Jesus falou que ele e o pai são um único ser está em João capítulo 10 verso 30 eu e o pai somos um Jesus está falando aqui que ele e o pai são um único ser o apóstolo Paulo falou que Jesus tem toda a divindade de Deus nele uma criatura nunca poderia ter toda a divindade de Deus nela e essa passagem que eu vou mostrar agora é mais uma prova que Jesus é Deus a passagem está em Colossenses capítulo 2 verso 9 porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade olha o que o apóstolo Paulo está falando que em Jesus habita toda a plenitude da divindade de Deus toda a plenitude do ser de Deus então essa passagem é mais uma prova de que Jesus é o próprio Deus o Deus filho tem uma porcentagem menor do que o Deus pai por isso Jesus disse que o pai é maior do que ele a passagem está em João capítulo 14 verso 28 ouviste que eu vos disse vou e venho para vós se me amasseis certamente exultareis porque eu disse vou para o pai porque meu pai é maior do que eu então Jesus está mostrando que o pai é maior do que ele porque ele fala assim porque a porcentagem do ser de Deus que está no pai é maior do que a porcentagem do ser de Deus que está nele no filho por isso Jesus fala que o pai é maior do que ele porque a porcentagem de Deus que está no pai é maior que a porcentagem de Deus que está no filho mas o filho também tem uma porcentagem de Deus e o criador só é 100% completo quando as três porcentagens estão juntas o pai e o filho e o espírito santo outra prova que Jesus é Deus os anjos adoram Jesus no céu se ele fosse uma criatura nunca adorariam ele nem se curvariam diante dele o pecado que um terço dos anjos cometeu no céu foi o pecado de adorar um anjo que estava se exaltando e por causa disso todos eles foram expulsos porque cometeram o pecado de adorar criatura agora nós vamos ver um texto do apocalipse em que todos os anjos estão adorando Jesus no céu porque ele é o próprio Deus apocalipse capítulo 5 versos 8 a 13 e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro tendo todos eles arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos porque foste morto e com teu sangue compraste para deus homens de toda tribo e língua e povo e nação e para o nosso deus os fizeste reis e sacerdotes e eles reinarão sobre a terra e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares que com grande voz diziam digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças e ouvi toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles ar dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre então você pode ver nesse texto que os anjos adoram Jesus lá no céu se Jesus fosse uma criatura nunca os anjos iriam adorar ele que adorar criatura é o pecado que um terço dos anjos cometeu adorando aquele anjo que estava se exaltando e por isso todos eles foram expulsos do céu então você pode ver aqui que os anjos adoram a Jesus lá no céu isso é uma prova de que Jesus é o próprio Deus no final do texto o pai e o filho são adorados em igualdade ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre então você pode ver aqui o pai e o filho sendo adorados em igualdade no céu um outro texto que também mostra isso apocalipse capítulo 21 versos 22 nela não vi santuário porque o seu santuário é o senhor deus todo poderoso e o cordeiro o apóstolo joão está falando sobre a cidade celestial ele fala que nela não existe santuário para adoração e que o santuário de adoração é o próprio pai e o filho ele coloca os dois aqui em igualdade o senhor deus e o cordeiro o pai e o filho são adorados em igualdade no céu mais uma passagem que mostra o pai e o filho em igualdade apocalipse capítulo 22 verso 1 e mostrou-me o rio puro da água da vida claro como cristal que procedia do trono de deus e do cordeiro então você pode ver que o filho está sentado à direita do pai num trono também são dois tronos o trono do pai e o trono do filho e o filho está à direita do pai ele fala aqui do trono de deus e do cordeiro os dois em igualdade então todas essas passagens provam que jesus é deus e que ele é adorado em igualdade com o pai jesus aceitava adoração se ele fosse uma criatura não aceitaria e repreenderia a pessoa estaria escrito que jesus não aceitou adoração e repreendeu a pessoa mas ele aceitava adoração e isso prova que ele é deus primeira passagem que mostra isso joão capítulo 20 versos 28 e 29 e tomé respondeu e disse-lhe senhor meu e deus meu disse-lhe jesus porque me viste tomé creste bem aventurados os que não viram e creram então jesus aqui aceitou a adoração de tomé outra passagem que jesus aceitou adoração mateus capítulo 8 versos 2 e 3 e eis que veio um leproso e o adorou dizendo senhor se quiseres podes tornar-me limpo e jesus estendendo a mão tocou dizendo quero ser limpo e logo ficou purificado da lepra então aqui está escrito que o leproso adorou jesus e jesus não repreendeu ele outra passagem que jesus recebeu adoração e não repreendeu a pessoa mateus capítulo 9 versos 18 e 19 dizendo-lhes ele estas coisas eis que chegou um chefe e o adorou dizendo minha filha faleceu agora mesmo mas vem impõe-lhe a tua mão e ela viverá e jesus levantando-se seguiu-o ele e seus discípulos outra passagem que jesus recebeu adoração e não repreendeu a pessoa matéus capítulo 14 versos 33 então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no dizendo és verdadeiramente o filho de deus outra passagem matéus capítulo 15 verso 25 então chegou ela e adorou-o dizendo senhor socorre-me outra passagem marcos capítulo 5 verso 6 e 7 e quando viu jesus ao longe correu e adorou-o e clamando com grande voz disse que tenho eu contigo jesus 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 filho do deus altíssimo conjuro-te por deus que não me atormentes então você pode ver nessa passagem que os demônios adoraram jesus outra outra passagem joão capítulo 9 versos 36 a 38 ele respondeu e disse quem é ele senhor para que nele creia e jesus lhe disse tu já os tens visto e é aquele que fala contigo ele disse creio senhor e o adorou então você pode ver em todas essas passagens que as pessoas adoraram jesus e jesus aceitou a adoração e não repreendeu a pessoa então isso significa que ele é o próprio deus se ele fosse uma criatura ele não aceitaria adoração e falaria para a pessoa adorar a deus agora vamos ver uma passagem em que o homem foi adorar o apóstolo pedro e ele não aceitou a adoração e repreendeu o homem está escrito em atos capítulo 10 versos 25 e 26 e aconteceu que entrando pedro saiu cornélio a recebê-lo e prostrando se aos seus pés o adorou mas pedro o levantou dizendo levanta-te que eu também sou homem então você pode ver aqui que o apóstolo pedro não aceitou a adoração agora vamos ver uma passagem que o apóstolo joão foi adorar um anjo e o anjo repreendeu ele e falou para ele adorar a deus está em apocalipse capítulo 19 verso 10 e eu lancei-me aos seus pés para o adorar mas ele disse-me olha não faças tal sou teu conservo e de teus irmãos que tem o testemunho de jesus adora a deus porque o testemunho de jesus é o espírito de profecia então nós vemos nessa passagem que o anjo não aceitou adoração e falou para ele adorar a deus se jesus fosse uma criatura ele também não aceitaria adoração e falaria para a pessoa adorar a deus mas jesus recebia adoração porque ele é o próprio deus agora nós vamos ver passagens que mostram que o espírito santo é o próprio deus o fundador da igreja dos testemunhas de jeová fala que o espírito santo não é uma pessoa fala que ele é uma força que deus tem agora você vai ver aqui várias passagens que mostra que o espírito santo é o próprio deus o espírito santo é uma pessoa que escolhe o que deve ser feito e fala com seus servos primeira passagem atos capítulo 16 versos 6 e 7 e passando pela frígia e pela província da galáxia foram impedidos pelo espírito santo de anunciar a palavra na ásia e quando chegaram a mízia intentavam ir para bitínia mas o espírito não lhe permitiu você pode ver aqui que o espírito santo impediu eles de ir para ásia e que depois eles queriam ir para bitínia e o espírito santo não permitiu então você pode ver que o espírito santo escolhe para onde eles devem ir outra passagem que mostra que o espírito santo é deus e fala com seus servos atos capítulo 8 verso 29 e disse o espírito a felipe chega te e a junta te a esse carro então o espírito santo deu uma ordem para felipe do que ele deveria fazer isso é a prova que o espírito santo é o próprio deus é uma pessoa que fala e que escolhe o que deve ser feito não é só uma força como o fundador da igreja fala outra passagem atos capítulo 11 verso 12 e disse meu espírito que fosse com eles nada duvidando e também estes seis irmãos foram comigo e entramos em casa daquele homem então o espírito santo deu uma ordem aqui para pessoa ir no certo lugar e para não duvidar então ele escolheu o que deveria ser feito e deu a ordem para o seu servo outra passagem atos capítulo 13 verso 2 e servindo eles ao senhor e jejuano disse o espírito santo apartai-me a barnabé e a saulo para a obra a que os tenho chamado então o espírito santo falou com seus servos e deu a ordem do que deveria ser feito e falou que tinha uma obra para ser feita com aqueles dois homens outra passagem Mateus capítulo 4 verso 1 então foi conduzido Jesus pelo espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo então você pode ver aqui que o espírito santo levou Jesus para o deserto escolheu para onde ele deveria ir com o objetivo de naquele lugar ser tentado pelo diabo então você pode ver que o espírito santo tinha um plano aqui e escolheu o que deveria ser feito para onde Jesus deveria ir o espírito santo fala com seus servos sobre o que acontece e o que vai acontecer vamos ver isso nessa passagem agora atos capítulo 10 verso 19 e pensando Pedro naquela visão disse o espírito eis que três homens te buscam então o espírito santo está falando aqui para ele que três homens estavam procurando ele outra passagem atos capítulo 20 verso 23 senão o que o espírito santo de cidade em cidade me revela dizendo que me esperam prisões e tribulações então você pode ver aqui que o espírito santo estava revelando para ele de cidade em cidade falando várias vezes que esperava prisões e tribulações para ele então o espírito santo estava avisando aqui uma coisa que aconteceria no futuro outra passagem atos capítulo 21 verso 11 e vindo ter conosco tomou a cinta de Paulo e ligando-se os seus próprios pés e mãos disse isto diz o espírito santo assim ligarão os judeus em jerusalém o homem de quem é esta cinta e o entregarão nas mãos dos gentios então você pode ver aqui o espírito santo falando com seu servo e avisando uma coisa que aconteceria no futuro outra passagem atos capítulo 28 verso 25 e como ficaram entre si discordes despediram-se dizendo Paulo esta palavra bem falou o espírito santo a nossos pais pelo profeta Isaías Paulo está mostrando que o espírito santo falou com o profeta Isaías outra passagem 1 Timóteo capítulo 4 verso 1 mas o espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios então o espírito santo está falando aqui para o apóstolo Paulo que nos últimos tempos alguns seguiriam ensinamentos de demônios então você pode ver o espírito santo falando para o seu servo o que aconteceria no futuro outra passagem apocalipse capítulo 14 verso 13 e ouvi uma voz do céu que me dizia escreve bem aventurados os mortos que desde agora morrem no senhor sim diz o espírito para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os seguem então você pode ver aqui o espírito santo falando com o apóstolo João no livro do apocalipse outra passagem segunda samuel capítulo 23 verso 2 o espírito do senhor falou por mim e a sua palavra está na minha boca então então você pode ver aqui nessa passagem davi falando que o espírito santo falou através dele outra passagem ezequiel ezequiel capítulo 11 versos 4 e 5 portanto profetiza contra eles profetiza o filho do homem caiu pois sobre mim o espírito do senhor e disse me fala assim assim diz o senhor assim havês falado ó casa de israel porque quanto as coisas que vos sobem ao espírito eu as conheço então o profeta ezequiel está falando aqui que o espírito santo disse para ele falar e falou para ele o que ele deveria falar para o povo outra passagem mateus capítulo 10 verso 20 porque não sois vós quem falará mas o espírito de vosso pai é que fala em vós então Jesus está falando aqui que o espírito santo falaria através dos seus servos outra passagem marcos capítulo 13 verso 11 quando pois vos conduzirem e vos entregarem não estejais solícitos de antemão pelo que havéis de dizer nem premediteis mas o que vos for dado naquela hora isso falai porque não sois vós os que falais mas o espírito santo então Jesus está falando aqui para os seus servos no momento de perseguição para eles não se preocuparem com o que eles vão falar porque o espírito santo vai usar eles na hora para falar as palavras certas que devem ser ditas então ele está mostrando aqui que o espírito santo é uma pessoa que fala e que usa o seu servo outra passagem que prova que o espírito santo é deus que ele é uma pessoa que fala e que tem escolha própria lucas capítulo 2 verso 26 e fora lhe revelado pelo espírito santo que ele não morreria antes de ter visto o cristo do senhor então o espírito santo falou com seu servo que ele não morreria antes de ver o messias nascido outra passagem apocalipse capítulo 2 verso 7 quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz as igrejas ao que vencer dar-lhe ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de deus então aqui você pode ver o espírito santo falando ele não é somente uma força ele é um ser que fala ele é o próprio deus falando e aqui ele está falando com a igreja o espírito santo ensina a pessoa uma passagem que mostra isso lucas capítulo 12 verso 12 porque na mesma hora vos ensinará o espírito santo o que vos convém a falar então jesus está falando que o espírito santo ensinaria a gente então você pode ver que ele é uma pessoa e que ele ensina outra passagem que mostra isso joão capítulo 14 verso 26 mas aquele consolador o espírito santo que o pai enviará em meu nome esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito então jesus está falando que o espírito santo ensinaria para nós todas as coisas ainda faria a gente lembrar de tudo que ele disse o próprio jesus provando que o espírito santo é uma pessoa que ensina outra passagem joão capítulo 16 verso 13 mas quando vier aquele o espírito de verdade ele vos guiará em toda verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir então jesus está falando aqui que o espírito santo vai guiar a gente em toda a verdade de deus e vai anunciar as coisas que vão acontecer mais à frente então você pode ver que jesus não fala sobre o espírito santo como sendo uma força ou uma energia ele fala sobre o espírito santo como sendo uma pessoa que ensina que guia em toda verdade e que fala o que vai acontecer no futuro outra passagem primeira coríntios capítulo 2 verso 10 mas deus nos revelou pelo seu espírito porque o espírito penetra todas as coisas até mesmo as profundezas de deus então o apóstolo paulo está mostrando que o espírito santo revela as coisas de deus o espírito santo orienta os cristãos em todos os momentos romanos capítulo 8 verso 14 porque todos os que são guiados pelo espírito de deus esses são filhos de deus então o apóstolo paulo está falando aqui que o espírito santo guiaria os cristãos o espírito santo tem ciúmes do seu povo uma energia não tem sentimento mas uma pessoa tem então essa passagem agora é uma prova que o espírito santo é uma pessoa que tem sentimentos está escrito em tiago capítulo 4 verso 5 ou cuidais vós quem vão diz a escritura o espírito quem nós habita tem ciúmes então o espírito santo habita em nós e ele tem ciúmes de nós ciúmes no sentido de que ele não quer ver a gente buscando outro nome mas que a gente fique com uma postura de noiva somente com ele seguindo e ouvindo somente ele o espírito santo fica triste isso está em efésios capítulo 4 verso 30 e não entristeçais o espírito santo de deus no igual está selados para o dia da redenção então ele está mostrando aqui que o espírito santo pode ser entristecido e ele fala aqui que o espírito santo é o selo estamos selados para o último dia o dia que vamos ser perdoados dia da redenção é o dia do perdão final de deus para pessoa para pessoa entrar no céu lembra do batismo que Jesus falou para batizar em nome do pai do filho do espírito santo os três nomes são um selo que fica sobre a pessoa e nessa passagem ele está mostrando isso no igual estáis selados para o dia do perdão o espírito santo pode ser resistido atos capítulo 7 verso 51 homens homens dura serviço e incircuncisos de coração e ouvido vós sempre resistis ao espírito santo assim vós sois como vossos pais então aqui está sendo mostrado que o espírito santo pode ser resistido as palavras dele a vontade dele pode ser resistida se a pessoa não quiser ouvir ele o espírito santo é onipresente ele está em todo lugar ao mesmo tempo salmo 139 verso 7 para onde me irei do teu espírito ou para onde fugirei da tua face então o salmista está mostrando que não existe nenhum lugar para onde a gente possa ir porque o espírito santo está em todos os lugares porque ele é o próprio deus pedro disse a ananias que mentiu ao espírito santo depois disse que mentiu a deus aqui vemos pedro mostrando que o espírito santo é igual a deus a passagem está em atos capítulo 5 versos 3 e 4 diz então pedro ananias por que encheu satanás o teu coração para que mentisses ao espírito santo e retivesses parte do preço da herdade guardando a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder porque formaste esse designo em teu coração não mentiste aos homens mais a deus então apóstolo pedro está falando aqui para ananias que quando ele mentiu ele mentiu para o espírito santo e depois ele fala que mentiu a deus deus Amém.